Palmeiras e Corinthians protagonizaram o melhor jogo do Campeonato Paulista até o momento. O Corinthians começou melhor, chegou ao gol já no começo da partida com o Roger Guedes, depois ainda permaneceu pressionando, conseguindo sufocar o Palmeiras. Depois de um certo tempo o Palmeiras melhorou, já no fim da primeira etapa com o gol do Rony, o gol de empate, o Palmeiras terminou a partida bem melhor, no segundo tempo voltou na mesma situação, conseguindo incomodar bastante o Corinthians, numa jogada de escanteio, o Rony, que tinha feito o primeiro gol do Palmeiras, fez o segundo gol, o gol da virada de cabeça, num gol de escanteio, inclusive ele com apenas 1,68, 1,67 de altura, ganhou do Gil pelo alto e virou a partida. Depois o Abel até fez algumas mexidas para tentar corrigir, para tentar fazer alguns ajustes, e isso fez com que o Palmeiras piorasse no jogo, tirou o Vega da partida, tirou o próprio Hendrick, tirou o menino também e o Palmeiras acabou baixando um pouquinho o seu nível. E aí o Corinthians voltou a ser o melhor da partida, conseguiu chegar ao segundo gol, ao gol de empate novamente, depois inflamou bastante, aí o Corinthians partiu para o tudo ou nada, para o abafa, mas foi um jogo excepcional, com as duas equipes tentando o gol, conseguindo ter jogadas de contra-ataque, até porque as duas equipes estavam procurando sempre atacar e sempre surgir espaço lá atrás. Um jogo muito bom mesmo, tecnicamente, estaticamente, fisicamente, as duas equipes brigando até o último minuto, natural que seja um derby pesado, um jogo, uma rivalidade muito grande, mas tecnicamente acredito que até o momento tenha sido o melhor jogo do campeonato. De um lado tinha o Vega, o grande maestro da equipe do Palmeiras, recebia nos pés do volante, em outros momentos chegava até a área para finalizar, para dar um passe, tinha o Dudu de um lado, o Rony mais centralizado, o Hendrik pelo outro lado, inclusive, o Rony, a gente costuma falar que, tecnicamente, ele não é um jogador brilhante, inclusive, muita gente questiona a sua qualidade técnica, mas é impressionante como ele é importante para essa equipe do Palmeiras, para estar sempre incomodando, para estar sempre brigando por todas as bolas, ganha lá na bola aérea, apesar de ser um jogador muito baixo, enfim, é um cara que, quando a equipe do Palmeiras não tem a bola, ele está sempre pressionando, sempre dando carrinho, sempre dificultando a saída de bola da equipe adversária, e é um cara muito importante, o Abel já destacou isso várias vezes, inclusive, que gosta muito do Rony, e a gente viu que ele pode também ser decisivo com a bola, fez dois gols para o Palmeiras hoje. Pelo lado do Corinthians, Renato Augusto, muito craque, né, cara, jogador excepcional, é muito importante, a gente está destacando que, quando o Renato recebe essa bola, sempre de frente, para estar construindo, para ter a visão da partida, ele consegue agregar muito para o Corinthians, o Corinthians anda, o Corinthians consegue chegar ao ataque, o Renato consegue acionar o Roger Guedes, consegue acionar o Yuri Alberto, agora, quando ele não recebe, quando ele fica muito tempo, você toca na bola, é visível, o Corinthians não consegue chegar ao ataque, cria muito poucas oportunidades de gol, então, é legal a gente destacar a capacidade, como o Renato Augusto tem de influenciar a partida do Corinthians, e hoje ele foi bem, né, no primeiro tempo, deu o passe para o Roger Guedes abrir o placar, no início da partida, no segundo tempo, logo após as vestidas que o Abel Ferreira fez, que resultaram, né, que o Palmeiras tivesse uma certa queda, no desempenho, e aí o time do Corinthians melhorou, e o Renato Augusto, principalmente, tem muito mérito nisso, né, por ter recebido mais a bola, por ter chegado mais perto da área, deu bola para o Roger Guedes, deu bola para o Romero pelo lado direito, deu bola também para o Yuri Alberto, então, um cara excepcional, que, tecnicamente, agrega muito para essa equipe do Corinthians. O Juliano, né, o volante da equipe, né, o Corinthians jogou mais com tripé de meio de campo, com o Rony, Juliano e Renato Augusto, e alguns momentos o Renato Augusto jogava como 10, e aí fazia uma dupla de volante com o Rony e o Juliano, o Juliano até foi um pouco abaixo, mas ele também é importante para ser o motorzinho, para fazer com que essa bola chegue com qualidade no Renato Augusto, apesar de, na partida de hoje, ele não ter feito uma partida brilhante, ter errado alguns passes bobos, inclusive resultando em contra-ataque para o Palmeiras, mas ele é importante, quando ele está bem, ele consegue fazer com que o time ande, ele consegue fazer essa bola chegar no Renato Augusto, aí o Renato Augusto é o grande cara que vai criar oportunidade de gol para o Corinthians. O técnico Fernando Lázaro, como eu disse, colocou o Romero no lugar do Watson no segundo tempo, o Romero até fez algumas jogadas pelo lado direito em cima do Piqueires, mas assim, nada que tenha causado muitos estragos. Pelo lado esquerdo, o Roger Getz, fez uma partida muito brilhante, dando muito trabalho para o goleiro Everton, no primeiro tempo fez o gol, deu algumas outras finalizações, no segundo tempo fez uma partida muito brilhante, muito boa, incomodando bastante o Marcos Rocha em jogada de mano a mano, finalizando contra o Everton, fazendo o Everton fazer grandes defesas, pelo lado do Palmeiras, o Dudu até teve uma noite um pouco apagada, o Veiga muito participativo, até o Abel tirar ele, o Rony já elogiei o que tinha que elogiar, e o Hendrick acredito que na temporada de 2023 tenha feito a sua melhor partida em desempenho, incomodando, caindo pelo lado direito, caindo pelo lado esquerdo, em outros momentos pelo centro, então o moleque está conseguindo se encaixar nessa equipe do Palmeiras, e é natural que os gols aconteçam aí no decorrer das próximas partidas, mas foi um jogo muito bom mesmo, já esperava esse grande nível técnico, esperava uma partida muito corrida, e foi o que a gente viu hoje na Arena Corinthians, beleza galera? Esse vídeo foi em oferecimento a Doce Terapia da Lê, os melhores bolos caseiros da Baixada Santista, frete grátis do Canal 1 ao Canal 7 em Santos, Instagram na descrição para você conferir, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, e curtir esse vídeo, um grande abraço e até amanhã!